Pessoal, vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, nosso encontro estava programado para terminar às 18h, nós estamos com 30 minutos só de atraso, então, temos agora o Tiago, que na relação do implante coclear e equilíbrio, ele não conseguiu passar, e depois nós temos a LAC, e aí a gente vai fazer os sorteios. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, eu vou deixar, a Paula já teve a oportunidade de participar pela manhã, ela vai ficar aqui com a gente, então se alguém tiver algum interesse, fazer um questionamento para elas, elas vão estar aqui durante mais esses 30 minutos, foi muito rico, tanto da parte da música, do diagnóstico, da ecoterapia, e de conhecer um pouquinho sobre o trabalho que elas estão fazendo com esses pacientes com autismo, e também outros comprometimentos. Foi muito bom. Vou ficar aqui então. Então, agora a palavra, professor Tiago Silva, do tema, a importância do equilíbrio corporal do paciente implantado. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Bem, o meu tema, já tirou já, o meu tema acho que sai um pouco da... vou te atrapalhar um pouquinho aqui, né? Meu tema sai um pouco do que vocês estão acostumados a ouvir aqui o dia inteiro, em relação ao equilíbrio, porque a gente está falando só sobre audição, né? Então, eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a questão do equilíbrio corporal no paciente com implante coclear, e no paciente como geral. Então, a gente está muito nessa... falando aqui hoje sobre a cóclea, né? Então, implante coclear, cóclea... só que a gente esquece que nós temos aqui, ó, essas estruturas aqui, que elas nos ajudam a manter equilibrado, que é o sistema vestibular, e ele está inteiramente ligado com a cóclea. Ele faz uma conexão com a cóclea, e quando a gente fala do paciente com implante coclear, a gente tem que pensar também no sistema vestibular, porque ele é tão importante como a cóclea, nesse processo. Porque a gente está inserindo um eletrodo, um dispositivo aqui na cóclea, e a gente precisa saber como que o sistema vestibular e o sistema de integração sensorial do equilíbrio, ele vai funcionar após essa inserção dos eletrodos do implante coclear. A gente sabe que o índice de queda em idosos, principalmente a partir dos 60 anos de idade, ele é alto. E isso impacta o quê? Num índice de morte também elevado. Então, esse paciente, ele cai, provavelmente por um desequilíbrio, por uma tontura, às vezes ele vai quebrar um fêmur ou uma bacia e ele não consegue recuperar e acaba indo em óbito. Então, a gente tem que levar muito em consideração essa questão do equilíbrio corporal nesses pacientes. E uma coisa que é interessante a gente entender é que o equilíbrio corporal, ele não é somente com o sistema vestibular, só com aquela estrutura que eu mostrei para vocês aqui. Não é somente essa estrutura, eu preciso de várias vias que vão me ajudar nesse equilíbrio corporal. Então, eu tenho tanto o sistema vestibular que está aqui dentro da orelha, juntamente com a cóclea, eu tenho o sistema visual também e eu tenho o sistema de propriocepção. Então, para eu estar em pé aqui agora, eu estou usando o sistema de propriocepção, a minha visão e o sistema vestibular. Eu preciso da junção desses três sistemas, juntamente com o sistema nervoso central que está aqui dentro, bem lá no meio da cabeça, para que a gente possa fazer essa integração e a gente consiga se manter equilibrado, naturalmente. Falando um pouco, uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente comentar também, porque hoje a gente tem o nosso carro-chefe no Instituto, é o implante coclear. Está atrapalhando? Desculpa, vamos lá. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, que no Instituto, a gente, o nosso carro-chefe é o implante coclear. Mas já tem alguns estudos que falam também sobre a... Que daqui uns 20 anos, mais ou menos, o que nós vamos encontrar? Pacientes também com implante vestibular. Então, provavelmente, nós vamos ter mais pacientes com implante vestibular do que com implante coclear, porque existem mais pessoas no mundo com desequilíbrio, com alteração do sistema vestibular do que auditivo. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. E aqui, falando para os profissionais, para os médicos também, é importante a gente observar que quando eu falo do equilíbrio corporal, eu tenho que fazer uma avaliação completa do sistema. Porque eu tenho aqui no sistema vestibular cinco órgãos, canal anterior, canal posterior, lateral, o utrículo, o sáculo e o nervo, ramo superior e inferior. Assim como eu tenho o tronco encefálico, bubo, ponte, mesencefalo, a via visual, somato, sensorial, a vestibular e o cerebelo, que é um grande integrador. Então, sempre que eu vou falar do equilíbrio corporal, eu tenho que pensar em todas essas estruturas, todas essas estruturas, porque elas fazem parte da minha avaliação e da minha manutenção do equilíbrio corporal. E aí, eu venho trazer uma realidade que é do Brasil, uma realidade atual do Brasil, que eu vou tentar fazer uma comparação com a audição, a avaliação auditiva com a avaliação do equilíbrio corporal. Quando a gente faz uma avaliação auditiva no nosso paciente, se eu chego no consultório de algum dos nossos médicos e só coloco esse resultado aqui, provavelmente ninguém vai aceitar e vocês vão me questionar do porquê que eu estou fazendo uma audiometria que tem apenas o resultado nas frequências de 250 e 500 Hz, como nesse caso aqui. Nesse caso, o que está me falando aqui? Que eu fiz uma avaliação parcial da audição desse paciente. E na verdade, o que pode acontecer? Eu posso ter um caso onde eu tenha uma parte da audição normal, mas eu posso ter uma outra parte que está comprometida. E na avaliação vestibular é da mesma forma. O que acontece hoje? Quando a gente vai fazer a avaliação vestibular do nosso paciente, a gente tem por meio o nosso carro-chefe, a vectoeletroestagmografia, que é aquele exame que provavelmente quem é paciente ou conhece alguém, coloca o ar ou a água dentro da orelha e a pessoa fica tonta e acaba passando um pouquinho mal. Esse é o nosso carro-chefe no dia a dia e a nossa realidade no Brasil. Só que esse exame aqui, ele vai avaliar somente uma estrutura. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho todas essas estruturas aqui? E ele vai estar avaliando somente uma estrutura. Então, acaba que vai acontecer a mesma coisa. É uma avaliação que eu vou fazer no meu paciente que ela é parcial, ela não é uma avaliação total. Então, da mesma forma na audiometria, como eu não posso avaliar somente essas estruturas aqui, somente as frequências graves, quando eu falo da avaliação vestibular, eu também tenho que pensar da mesma forma. Eu não posso simplesmente chegar e falar para o meu paciente que ele vai fazer um exame onde eu vou avaliar somente uma estrutura. Pensando no paciente que sofreu uma cirurgia, que teve a cirurgia do implante coclear, a gente precisa entender como que está funcionando esse sistema todo. E hoje em dia, uma das coisas que a gente vê uma grande dificuldade é o quê? A questão financeira, porque nem todos os exames são cobertos pelo plano de saúde. E outra é a falta do conhecimento, seja de fonoaudiólogo, seja do otorrino, seja do periatra, seja do neurologista, nem todo mundo tem o conhecimento sobre todas as avaliações que nós podemos fazer em relação a esse paciente. Então, é uma coisa que a gente tem que estar conversando, tem que estar conversando com a equipe para a gente poder trazer o melhor para o nosso paciente. E hoje, nós temos vários exames. Então, eu tenho todos esses exames aqui, não somente a Vectoeletroestagmografia, mas eu tenho todos esses exames e com esses exames aqui, eu consigo fazer uma avaliação completa de todo o sistema. E aí, eu consigo fazer o que a gente chama do topo diagnóstico vestibular funcional, porque o nosológico é o que o médico faz. Ele vai lá, ele vai te falar qual a doença que você tem, qual a alteração e cabe a nós, fonoaudiólogos, o quê? Fazer o topo diagnóstico funcional, saber como que está acontecendo, como que está funcionando esse sistema vestibular. Então, para você que tem tontura, conhece alguém que tem tontura, é muito importante você passar essa informação para ele, conversar com o seu médico. Hoje, nós temos uma equipe muito grande lá no IBO, que está preparada para isso. Nós temos todos os equipamentos, todos os exames disponíveis para os nossos pacientes, para que a gente possa fazer essa avaliação e tentar topografar a lesão desse paciente. Esse é o nosso maior objetivo. Então, essa era a minha intenção aqui de mostrar para vocês, que a gente tem um mundo além, não somente a parte da audição, mas a gente tem que mostrar também, tem que se preocupar também com essa parte da questão do equilíbrio corporal do paciente, porque são coisas muito próximas. A audição e o equilíbrio estão ali, junto. E quando a gente olha um pouco além, a gente vê que o sistema é muito mais complexo. Eu tenho todo um sistema aqui que vai me ajudar nessa manutenção do equilíbrio. e eu preciso avaliar ele para saber realmente como que ele está funcionando, qual que é a harmonia desse sistema. Então, era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Agradeço. Boa tarde.